Oi meninas, bem vindas ao canal da Beautiful. No vídeo de hoje eu vim trazer uma novidade que eu amo fazer, que é o coposquinha. Olha que lindo. Uso ele em todas as horas em que meu cabelo não me obedece. Então meninas, é super fácil fazer, mas infelizmente ainda tem umas mocinhas que ainda não sabem. Mas a partir desse vídeo que você vai acompanhar até o final, você vai aprender dicas incríveis, muito facinho e que você vai amar. Tchau. 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 O nosso coposquinha mais lindo ainda. Sabe aquela pulseira que você usa e que ela fica frouxa no seu braço? Bem, hoje a gente vai usar ela pra pôr em nosso coque rosquinha Eu vou pegar essa minha aqui que eu ganhei, só que ela fica frouxa no meu braço Eu não gosto, né? Eu imagino que vocês também não Então a gente vai pegar ela e vai passar entre o coque Pronto! Assim deixa o nosso coque mais lindo Espero que vocês tenham gostado Se vocês gostaram do vídeo, não deixe de dar um gostei aqui embaixo E se inscreva também em nosso canal Pra que toda novidade que tiver aqui na Beautiful, você venha ser a primeira a saber Também não deixe de deixar aqui embaixo nos comentários O que vocês gostariam de ver aqui no canal da Beautiful São vídeos curtos, rapidinhos, mas que vão encontrar essa necessidade, tá bom? Então, um forte beijo e até mais Tchau, tchau!